De acordo com o Lei Estadual 16.901, 2010, Lei Orgânica da PCGO, é correto afirmar que os direitos e as vantagens que decorrerem da promoção serão contados a partir da publicação do ato, salvo quando publicado fora do prazo legal, caso em que retroagirão ao dia em que deveria ter ocorrido a promoção. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 84. Os direitos e as vantagens que decorrerem da promoção serão contados a partir da publicação do ato, salvo quando publicado fora do prazo legal, caso em que retroagirão ao dia em que deveria ter ocorrido a promoção.